Fala galera, então estamos aqui Todo mundo está me pedindo treino de footwork Eu vou passar uns drills de agilidade para vocês Associados também a parte técnica É a agilidade de perna e a gente vai colocar depois Algumas sequências que podem ser trabalhadas com um drill Eu vou fazer o primeiro videozinho de footwork Na escada, a gente nunca fez, então eu vou fazer um vídeo mais básico Para a galera que está começando Depois eu faço um outro melhorzinho Um pouquinho mais evoluído E assim sucessivamente caso haja necessidade, beleza? Se a galera quer que eu continue fazendo vídeo desse tipo Escreve lá embaixo sim, certo? Esse vídeo de drill de escada que eu estou fazendo aqui Pode ser feito no azulejo da sua casa Você pode riscar com o giz no chão Você pode fazer na calçada da rua Que tem aqueles quadradinhos Isso aqui é só um referencial, tá galera? Não é necessariamente Uma coisa que você tem que ter uma academia Com tatame, com escadinha Isso nem é uma escada Se vocês repararem, foi eu que adesivei essa porra no chão Eu não tenho aquela escada Que faz, o pessoal de crossfit faz aquela porra Eu não tenho A escada que eu tenho é essa daqui Quer fazer drill? Essa daqui Aí A escada que eu tenho que fazer Quer fazer? Não dá Então, vamos usar a nossa mente Derrubei minha bíblia aqui Vamos usar a mente Meu pé ali entra nessa porra Se eu fosse fazer Zoando Vai quebrar o dedão aqui A unha vai embora daqui a pouco Então Não precisa necessariamente disso aqui, tá? Isso aqui é mais se você for trocar uma mão Fazer uma parada mais desse tipo Se não, meu irmão Usa azulejo no chão Só caso não tiver azulejo Desenha no chão Padradinho Pega aquela escada de pular amarelinha Já viu aquela escada de pular amarelinha Na pracinha? Não sei se fazem mais isso Na minha época tinha isso Na minha época existia ainda Brincar na rua Então a galera brincava de amarelinha Aquela brincadeira de amarelinha Que a galera faz Aquilo ali É um treino De coordenação motora É quase a mesma coisa Que a galera faz no drill Quase, tá? Antes que venha alguém Comentar O Bruno tá falando Que Brincar de amarelinha É igual treinar box Porque o pessoal gosta de ficar Me criticando qualquer coisa Que eu falo Tudo bem Não é igual É quase Tá? Os vídeos De amarelinha Da internet Não são Iguais Aos De treino de boxe Tá bom? Galera Vamos lá Vou fazer o primeiro drill Aqui pra vocês entenderem Como é que é E qual o propósito Tá? Vamos fazer um drill De linha Movimentação frontal É igual Então, galera, expliquei o primeiro drill. Isso não é feito devagarinho igual eu fiz, eu estou explicando. Ele é feito mais rápido, para quê? Para treinar agilidade. Mas não começa rápido. Primeiro faz ele devagarinho, sem bater. Depois, você vai fazer rápido. Muito bem, segunda parte, fizemos rápido. Pegamos a parte de coordenação, agora pegamos um pouquinho mais de leveza para começar a botar velocidade. Vamos agregar os golpes. Como é um drill em linha, vamos trabalhar golpe em linha, beleza? Aproximação linear. Vamos lá. Então, o que a gente está fazendo? Estamos agregando golpes ao primeiro movimento de drill que vocês estão treinando. Como vai funcionar? Como a gente está se aproximando, se afastando, a gente entra num golpe em linha e afasta num golpe em linha. Vamos trabalhar só o eixo frontal inicialmente, beleza? Ficou fácil. Terceiro passo, fazer com velocidade. Deixa o erro, deixa o erro, deixa o erro. Galera, eu errei, tá? Eu bati antes de sair. Não pode bater antes de sair. Você só pode bater quando o seu pé de trás bater no chão. Eu bati e depois o pé bateu no chão. É um erro que muita gente não vê, mas eu vi. Eu não vou ensinar errado para vocês. Pé do chão na frente, pé da frente bateu na frente, você estica o braço, bateu. Pé de trás bateu, atrás você estica o braço, bateu. Não pode ser bateu e depois estica. Esse foi o meu erro. Fazendo rápido, sempre erra, tá? Normal. Aí você corrige e faz de novo. Beleza. Agora já funcionou. Aprendemos o primeiro drill de movimentação linear. Agora vamos trabalhar com o drill lateral, movimentação lateral, tá? Lembre-se. São movimentos de footwork básicos, para iniciante. Mas funcionam porque são fundamentos de outros mais complexos. Funcionam para todo mundo, tá? Pode ser profissional. Então, vai ajudar, porque é técnico e é alicerce de outros mais complexos. Então, galera, essa é a parte que vocês fazem só a perna, igual no primeiro exercício. Para a movimentação lateral, tá? Se eu fui para um lado, eu tenho que voltar. Então, eu estou trabalhando os dois lados, tá? Se eu vou para lá e fico, eu estou treinando para um lado só. Muita gente já me questionou. Aluno. Perguntou. Mas quando eu faço isso aqui, ó. Eu não estou treinando só para um lado. A saída, sim. A saída é só para lá, ó. Mas quando eu volto, eu estou treinando para o outro lado. Olha minhas pernas, ó. Vou fazer o drill para provar que um lado só já resolve. Ó. Pan. Foi essa perna que trabalhou, né? Agora eu vou voltar para lá, ó. Beleza, né? Qual o movimento que eu estou fazendo? Lateral, lateral. Hipoteticamente, que é o que as pessoas me pedem para treinar do outro lado, o que vai acontecer? Eu vou fazer exatamente o mesmo movimento, só que ao contrário. Em vez de eu ir para lá e voltar, eu vou para cá e vou voltar, ó. Entenderam? Ó. É exatamente igual, galera. Então, antes de vocês terem dúvida, antes de questionarem, está aí a resposta. Agora vamos fazer a mesma coisa com mais agilidade. trabalhar a agilidade. Resumindo, é só fazer rápido. Eu nem fiz muito rápido porque eu bati no Bob ali, eu fiquei meio preocupado de sair tatando. Mas tudo bem. Façam bem rápido, beleza? Depois, vamos agregar a terceira etapa, que é os golpes. Como a gente está trabalhando com movimentação lateral, a gente vai trabalhar golpes de conexão lateral. Para a nossa movimentação facilitar a entrada do golpe e potencializar ele. Vou escolher os golpes aqui para vocês. Vou escolher os golpes aqui para vocês. Voltei? Então galera, quais são os golpes laterais que eu vou fazer? O box tem gancho lateral e cruzado. São os golpes que empurram o oponente para o lado. Se é lateral, serve. Dá para bater o upper? Dá. Dá. Tá? Mas o upper vai bater assim. Porque está andando para o lado. Ou assim. Tá? O cruzado não. O cruzado vai bater assim. O gancho vai bater assim. São golpes que têm mais efetividade. Não quer dizer que não encaixem outros golpes. Encaixam vários. Depende da postura defensiva do seu oponente. Depende da escola. Depende do momento. Depende da oportunidade. Mas para fazer o drill, vocês vão usar esse. Certo? Depois vão fazer esse treino com mais velocidade. Quando vocês forem fazer, não façam perto do Bob. Porque ele dá rasteira, tá? Chega para frente. Sai de perto dos caras que dão rasteira pelas costas. Isso aqui é um covarde, sotaque. Ó, essa é rasteira. É um saco. Segura o meu celular. Galera, foi aí para vocês um treinozinho de footwork, de drill. É o primeiro de drill. É o primeiro de movimentação de perna. Se gostou, quer outro? Entra aí e comenta. Sim. Eu não quero que faça. Eu quero drill, não sei o quê. Eu quero... Não. Eu quero número. Quanto mais a gente comentar, melhor. Eu vou saber o que realmente vocês querem. Nós somos hoje 169 mil. Já deve ter batido 170. Já deve ter batido 170. Mas, não sei quando vai sair esse vídeo. Provavelmente já vai ter até mais que isso. Eu quero, no mínimo, no mínimo, 10 mil. 10 mil cabeças que vão falar assim, ó. Sim. Só escrever sim. E eu faço outro, mais complexo, mais interessante. E de preferência até num outro lugar. Para vocês verem que dá para fazer em vários lugares diferentes. No meio de uma pracinha no centro da cidade, por exemplo. Beleza? Vamos finalizar por aqui. Se inscrevam no nosso canal. Em breve a gente vai ter nosso uniforme vendendo. Lembrem-se, nós temos um curso de boxe que é profundo. Para que eu fiz o curso de boxe? Para aprofundar o treino que eu passo aqui. Eu faço vídeo-aulas. Vídeo-aulas, a gente não tem muita interação. Vídeo-aulas, eu não corrijo vocês. Eu até tento. Tem muita gente que fala comigo no Instagram, eu tento ajudar. O curso é feito para eu ser treinador de vocês de verdade. E vocês serem meus alunos de verdade. Dá uma olhada. Vale a pena. Se você já gosta de boxe, já gosta de mim, já me ama. Só falta ser meu aluno. Beleza? Se inscrevam no Instagram. Tamo junto. E... Boxe. 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 Obrigado.